Oi gente, eu sou o Mike e esse canal é um registro da minha evolução como artista digital. Bom, no vídeo de hoje eu vim comparar os dois aplicativos mais populares, pelo menos aqui no meu canal, que são o Infinity Painter e o Ruin ou Sketch. São os dois aplicativos que vocês demonstraram ter mais interesse por aqui, então eu resolvi trazer esse vídeo de comparativo entre esses dois aplicativos. Lembrando que, primeiro ponto, eu não sou professor de ilustração, então tudo que eu digo aqui é a minha opinião pessoal baseado na minha experiência como um artista digital que está aí aprendendo ainda. E a segunda coisa, minha intenção aqui não é desmerecer nenhum dos dois aplicativos, os dois são ótimos e tudo também é baseado na experiência de vocês com os aplicativos, então lembrem-se disso durante este vídeo. Bom, eu separei aqui sete pontos para comparar esses dois aplicativos e o primeiro deles é o preço. Bom, o Infinity Painter e o Ruin ou Sketch, eles dois são aplicativos gratuitos, só que o Infinity Painter, se você utilizar ele na versão gratuita, ele tem algumas limitações. Eu não lembro exatamente quais são as limitações, mas se eu não me engano, era em relação à quantidade de camadas, ele permite que você use uma quantidade mínima ou é uma camada só, eu não me recordo agora. Mas, em compensação, o Infinity Painter, ele é um aplicativo que você paga uma vez, não é uma mensalidade como o Clip Studio. Você compra ele uma vez e aí você tem ele para sempre, incluindo as atualizações. Já o Ruin ou Sketch, ele é um aplicativo 100% de graça, então, ele é free para usar igual o Wibs Paint. Você não precisa desembolsar nada para utilizar ele, então, tem essa questão aí. O Infinity Painter, eu paguei R$40 na época, mas todo mundo que comenta aqui no canal disse que comprou por R$11, então, talvez eu tenha sido o único bocó que pagou a mais. Eles devem fazer promoções com certa frequência. Bom, o ponto número dois é em relação à interface dos dois aplicativos. E nesse quesito, eu realmente não tenho o que reclamar de nenhum dos dois. Ambos os aplicativos têm a interface muito clean, os dois têm a interface muito otimizadas. É, assim, bem tranquilo para quem está aprendendo a usar, quem nunca utilizou um aplicativo para desenhar antes, então, eu recomendo que você comece com um desses dois aplicativos. Eu acho eles mais intuitivos até do que o Medibang e o Autodesk Sketchbook. Então, eu recomendo que se você está iniciando, utilize esses dois aplicativos, porque eles são os mais simples possível para alguém que não tem muito conhecimento assim. Isso não significa que esses aplicativos sejam aplicativos de amador, não é isso. É que a interface deles é otimizada dessa forma. É diferente, por exemplo, de um Krita da vida, que é um ótimo aplicativo, só que ele tem tanta ferramenta e tanta informação que você se assusta e não consegue utilizar ele muito bem no começo. Bom, o terceiro ponto do meu ponto de vista, uma coisa que é necessária para mim, é em relação à ferramenta do balde de tinta. Tem gente que gosta de desenhar em aplicativo digital e pintar como se estivesse utilizando lápis mesmo. Só que, como eu faço algumas coisas, por exemplo, eu estou criando a minha webcomic, eu preciso de mais agilidade, então a ferramenta de balde de tinta serve para isso, para você colorir ali a região inteira sem precisar ficar pintando como se estivesse usando no papel. Só que o balde de tinta do Infinity Painter não é muito bom, no meu ponto de vista. Você usa ali para preencher a ilustração e sempre fica uma borda branca entre a pintura e a line art. Sempre fica um risquinho e aí você tem que ir lá e retocar com a caneta. Eu não gosto muito disso. O Ruyon Sketch, ele tem um balde de tinta um pouco melhor. Ele não funciona 100%, como por exemplo do Clip Studio, mas tem como você configurar ele, aumentar a proporção que ele se expande e aí você consegue utilizar ele e preencher bem. Mas tem que aprender a configurar o balde de tinta do Ruyon Sketch. Ruyon Sketch, eu não sei qual é a forma correta de pronunciar. O Infinity Painter, algumas pessoas comentam aqui nos comentários... Comentem nos comentários. Algumas pessoas comentam aqui que o Infinity Painter, você consegue preencher tudo bonitinho se você clicar o balde e ir arrastando devagarinho. Só que eu tentei fazer isso no meu aplicativo aqui e não vai. Quando eu arrasto um pouquinho pra fora, ele preenche a camada inteira. Então assim, testem, talvez funcione melhor no aplicativo de vocês, porque, sei lá, vai que você usa num iPad ou seu celular é melhor do que o meu tablet. Então façam o teste aí, mas assim, o balde de tinta aqui no meu tablet, o Tab S6 Lite, não funcionou muito bem. Bom, o quarto ponto que é importante pra mim é o estabilizador. E bom, nessa questão do estabilizador, o Infinity Painter saiu um pouco melhor. Os dois aplicativos têm estabilizadores que eu não considero muito bons assim. Eles ainda deixam o desenho um pouco tremidinho. No Infinity Painter você ainda consegue fazer isso de você fazer o traço e segurar, e ele deixa o traço ali reto. Mas às vezes você não tá dando certo ali o jeito que ele tá mantendo o traço. Fica muito reto e fica artificial. E às vezes você precisa de uma ondulação um pouco diferente. Então, não dá pra fazer sempre dessa forma. Mas, o estabilizador do Ruion Sketch é muito fraquinho, na minha opinião. Como eu gosto de fazer desenhos com a lineart mais grossa, isso não é um problema tão grande pra mim. Mas, quando você vai fazer detalhes pequenos, mais fininhos, o Ruion Sketch deixa um pouco a desejar, porque o estabilizador dele não funciona muito bem. O do Infinity Painter funciona um pouco melhor, mas também não é as mil maravilhas. Então, o Infinity saiu na frente nessa questão, mas assim, não é também nada... Oh, meu Deus! Como funciona bem o estabilizador? É mais um... Hum, dá pra usar. Bom, o quinto ponto é em relação a gravar o timelapse. O Infinity Painter tem várias coisas legais em relação a isso. Você consegue, por exemplo, ocultar algumas camadas na hora de gravar o seu timelapse. Então, ele não grava a tela do seu tablet. O timelapse do Infinity Painter, ele grava ali os seus traços. Então, ele vai registrando todos os risquinhos que você fez, até montar o seu desenho completo. E aí, nessa, você consegue, por exemplo, se você fez o primeiro esboço inicial e ele tá muito rabiscado, às vezes tá muito poluído, não vai ficar legal, pra você depois postar no Instagram, por exemplo, você consegue ocultar essa camada e ele grava da camada de cima pra frente. ou as outras camadas que você decidiu ocultar. Então, tem essa ferramenta que eu achei bem legal. O Clip Studio, ele tem um timelapse. O Clip Studio, eu sempre falo do Clip Studio aqui, porque é o melhor aplicativo, na minha opinião. Só que o timelapse deles não faz isso. Ele basicamente grava tudo. Então, o Infinity Painter é melhor até do que o Clip Studio, nessa questão de gravar o timelapse, pra depois se postar nas redes sociais. O Rui ou o Sketch não tem timelapse, pelo menos não o que eu tenha encontrado. Mas, como eu digo aqui no canal, eu não sou expert em tudo. Então, se por um acaso o Rui ou o Sketch tiver um gravador timelapse, por favor, deixa aqui nos comentários, me xinga, sei lá, faz alguma coisa, deixa um dislike aí. Mas, você pode falar nos comentários que não tem problema nenhum. Depois eu volto aqui e digo, olha, eu falei groselha, tá? Não tem problema. Não precisa vir me xingar nos comentários, falando que eu não sei do que eu tô falando. Bom, o ponto de número 6 é sobre a quantidade de camadas. O Infinity Painter, ele não dá pra você um limite de camadas que você pode usar no seu desenho. Obviamente que, ao decorrer do processo ali, se você vai fazendo várias e várias e várias camadas, em algum momento, talvez ele barre você. Mas, eu não sei qual é a quantidade máxima de camadas que o Infinity Painter permite que você faça. Já o aplicativo Rui ou o Sketch, ele já dá um limite de camada de acordo com o tamanho do arquivo que você cria. Então, o Infinity Painter sai na frente, porque ele deixa você utilizar mais camadas. Bom, o sétimo e último ponto é em relação a criar animações. O aplicativo Rui ou o Sketch, ele tem ali uma ferramenta pra você criar animações. É uma ferramenta simples, claro, mas é uma ferramenta que, pra mim, funciona melhor até do que o Flipaclip. Então, ele permite que você crie animações simples. Eu, inclusive, quero criar alguns GIFs pra usar no Instagram, e depois eu posso fazer um vídeo aqui pro canal. Mas, é uma ferramenta que o Infinity Painter, ele não tem. E ele não tem a obrigação de ter, né? Mas, enfim, eu queria um aplicativo de desenho digital que também fizesse animações. E, no caso, a gente tem aqui o Rui ou o Sketch. Tem alguns vídeos, inclusive, na internet, comparando o Rui ou o Sketch com o Procreate do iPad. Mas, eu não sei se é justo essa comparação, porque eu nunca utilizei o Procreate. E eu acho que, né, tudo que é da Apple, eles investem muita grana. Então, deve ser um aplicativo, assim, muito incrível mesmo. E a proposta do Rui ou o Sketch, é pra ser uma coisa mais descompromissada. E eu não estou dizendo isso de uma maneira ruim. Então, é um aplicativo que eu gosto bastante, mas ele é pra ser mais simples mesmo naquilo que ele se propõe. Mas, o Rui ou o Sketch tem essa opção de criar animações ali, mesmo que sejam animações mais simples, mas ele tem essa ferramenta pra criar animações. Então, nessa questão, o Rui ou sai na frente. Bom, esse vídeo não tem um vencedor, porque, de novo, a minha intenção não era competir os dois aplicativos, porque cada um tem as suas ferramentas que agregam mais a um aplicativo do que ao outro. Mas, os dois aplicativos são muito bons. Então, testem os dois aplicativos e deixem aqui nos comentários qual é o aplicativo favorito de vocês, qual vocês mais se adaptaram. Ou, se eu falei alguma coisa aqui que não está correta, se eu disse que algum aplicativo não tem alguma ferramenta que ele tem, pode deixar o comentário aqui me xingando, porque gera engajamento. Então, pra mim, está ótimo, maravilhoso. E esse era o vídeo de hoje, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês com alguma sugestão, com alguma dica, ou apenas entretendo vocês. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu vou começar a postar algumas dicas de arte digital lá no meu perfil, Mike Alves Art. Vou deixar os outros perfis aqui embaixo também, porque, né, eu também tenho um perfil de tatuagens e o meu perfil pessoal, então está tudo aqui embaixo que vocês quiserem seguir. E se você não se inscreveu ainda nesse canal, por favor, se inscreve e ajuda a gente a aumentar o engajamento e espalhar a palavra dos aplicativos digitais pela internet afora. Temos vídeos todos segundo e quinto, então vejo vocês no próximo vídeo e... Tchau, tchau. Bom, esse vídeo não tem um vencedor. Ei, lá vem o helicóptero. De quem é essa música? Eu não sei, mas é de algum grupo de K-pop. Tchau, tchau. Tchau, tchau.